espírito, suas condições, seus métodos. CAPÍTULO 9 O TRABALHADOR E O HOMEM 1 — Guardar o contato-tom à vida. Depois de haver pedido tanto e, na aparência, forjado tantas cadeias, será porventura ironia beirar-me uma vez mais do intelectual e recomendar-lhe que guarde a liberdade da alma. O que mais importa a vida, não são os conhecimentos, é o carácter, e o caráter estaria ameaçado, se o homem se mantivesse, por assim dizer, debaixo do seu trabalho, oprimido pelo rochedo de Sísifo. Há outra ciência diferente daquela que se confia à memória, a ciência de viver. O estudo deve ser ato de vida, deve ser útil à vida, deve sentir-se impregnado de vida. Das duas espécies de espíritos — os que se esforçam por saber alguma coisa e os que tentam ser alguém — a palma pertence por muitos motivos à segunda. No saber, tudo é esboço, concluída a obra, temos o homem. — A intelectualidade concorre sem dúvida para a soberania do homem, mas não basta. Além da moralidade, em que se inclui a vida religiosa, devem-se encarar outros fatores de alargamento. Mencionamos a sociedade, a atividade prática, juntemos-lhes o convívio com a natureza, o cuidado da casa, as artes, as assembléias, uma dose de poesia, o culto da palavra, os desportos inteligentes, as manifestações públicas. É difícil de precisar à medida de tudo isto, mas espero que o leitor encontre nestas páginas pelo menos o espírito de semelhante decisão. Para o pensamento e para a prática, é índice seguro saber avaliar o valor relativo das coisas. — A finalidade do estudo consiste em promover a extensão do nosso ser. Se a arte é o homem ajuntado à natureza, a ciência é a natureza ajuntada ao homem, num e no outro caso cumpre salvar o homem. Pascal recusa-se a dar apreço ao especialista que só seja especialista, não quer que, quando um homem entra numa sociedade, se lembrem apenas do livro que escreveu. É péssimo sinal. Diz, e dí-lo não só em conformidade com o espírito de ciência comparada a que descrevemos, mas pensa na harmonia humana. É preciso ser sempre mais do que se é. O filósofo deve ser um pouco poeta, o poeta, um pouco filósofo, o artista deve ser poeta e filósofo de vez em quando, e o povo até gosta disso. O escritor deve ser prático, e o prático deve saber escrever. O especialista é antes de mais nada uma pessoa, e o essencial da pessoa não se confina no que se pensa nem no que se faz. O destino não é algo de particular. Os fins particulares não valem a vida, nem os atos a ação, nem o talento uma ampla intuição onde se anixe a existência, a obra não vale o artista. É nocivo tudo o que esteja desligado das suas largas relações, e a alma só se desdobra no ambiente universal. Quem só pensa no seu trabalho, trabalha mal, diminuiu-se, toma um vinco profissional, que se converterá em tara. O espírito deve manter-se aberto, guardar o contato com a humanidade e com o mundo, a fim de sair de cada sessão de estudo com capacidade para novo voo. Já citamos a frase dum Rabino, num alqueire cheio de nozes podem caber ainda muitos almudes de azeite. E aplicamo-las aos trabalhos que mutuamente se sustêm, em vez de se combaterem. Chamando agora nós ao trabalho técnico, poderemos juntar-lhe, sem o sobrecarregar, pelo contrário aligerando-o, o azeite da vida intelectual fácil dos nobres lazeres, da natureza, da arte. O trabalho técnico só lucrará com isso. Lucra amplamente da sociedade, da amizade, da ação exterior, e já indiquei o porquê. Agora limito-me a alargar os fundamentos de alcance geral. Pensamos acaso que uma visita ao Museu do Louvre, a audição da Sinfonia Heróico do Rei Édipo, um passeio a Versalhes em pleno outono, a simples vista do pôr do sol, uma sessão patriótica no trocadeiro ou no grande anfiteatro da Sorbonne, os Jogos Olímpicos, um mistério em Jumiege ou no Teatro de Orange, um discurso soleno em Notre-Dame São estranhos a qualquer especialidade? Seria compreender muito mal o pensamento, ou não, querer ver os seus lagos com todas as manifestações criadoras? A natureza renova tudo, refresca as cabeças bem feitas, abre caminhos e sugere vistas de conjunto que a abstração ignora. A árvore é um instrutor e o prado pulula de ideias como o de Anêmonas ou de Malmequeres, o céu revolve inspirações com suas nuvens e astros, as montanhas estabilizam os pensamentos com a sua mole, e as meditações elevadas lançam-se à procura das correntes de água. Conheço alguém que, olhando uma torrente rápida, na montanha, se elevava invencivelmente à idéia dos mundos, sonhando massas que se precipitam com a mesma pressa, debaixo do império das mesmas leis, na dependência das mesmas forças, graças ao mesmo Deus de onde tudo parte aonde tudo volta. Tomando ao trabalho, sentia-se levantado pela força única, penetrado desta presença espalhada por toda a parte, e mergulhava a sua obscura ação na comunhão dos seres. Vós, espíritos encarquilhados, corações ressequidos, pensais perder o tempo em seguir as torrentes e em errar no rebanho dos astros. O universo envolve o homem e não o suspeitais. A estrela vespertina aborrece-se no seu escrino sombrio, quer habitar no pensamento, e recusais lhe guarida. Escreveis, calculais, enfiais proposições, elaborais teses, mas não olhais. Quem ignora que, num concerto, o intelectual pode ser empolgado por uma impressão de grandeza, vida, de beleza, de poder que se transpõe imediatamente em modos particulares, aproveita seus objetos, colore os seus temas habituais e lhe proporcionará brevemente mais ricas ação laboriosa. Não vai ele, nas costas num programa, rabiscar apreço o esquema dum capítulo ou num discurso, uma ideia a desenvolver, uma imagem viva. A harmonia alterou-lhe o tom da inspiração, e o ritmo, em que foi tomado como transeunte num exército e em marcha, arrastou-o para novos caminhos. Em Santo Suplício, na Capela dos Anjos, Delacroix fundia-se deliciosamente com os sons do órgão e com os cantos religiosos, atribuí-lhe a esta harmonia o êxito extraordinário do seu jacó lutador e do cavaleiro do Eleodoro. A música tende precioso para o intelectual não determinar nem perturbar coisa alguma. Supi dita apenas estado de alma, que, aplicados esta ou aquela tarefa, surtirão efeitos diversos. Rodin fará dela uma estátua, corute uma paisagem, gratria uma página ardente, pastelra uma pesquisa mais apaixonada e mais atenta. Tudo reside na harmonia e tudo se regenera. O ritmo, pai do mundo, e também o pai do gênio, onde o mundo se reflete. No horizonte indistinto do sonho, cada qual vê subir a imagem da sua preferência e inscreve rastros dela na sua língua. Segundo Santo Tomás, as circunstâncias de pessoa e as circunstâncias de fato fazem parte das atividades, concorrem para as integrar e comunicar-lhes os seus caracteres. Constituirá a excepção apenas ação de pensar? Não será ela influenciada pelo ambiente imaginativo, sensorial, espiritual, social, de que acercamos, para que não seja canto isolado, mas urna a voz da orquestra? Somos muito pobres, entregues a nós somente, no gabinete de trabalho. É verdade que podemos levar para lá o universo e povoá-lo de Deus, mas este povoamento só é efetivo após longa experiência cujos elementos estão disseminados em toda parte. Encontraria eu a Deus do meu quarto, se nunca fosse à Igreja nem olhasse para o Céu que canta a sua glória? Escreveria eu debaixo da impressão da natureza e da beleza universal, se os autos cumes, o campo calmo e os teatros da arte me não houvessem anteriormente educado. Por isso, é preciso alargar o trabalho, para não sermos forçados às galés nem reduzir a intelectualidade à gargantilha. O trabalho é alto livre. Por conseguinte, vós, que pretendeis consagrar-vos vocação do estudo, não volteis as costas ao resto da vida, por causa do estudo. Não renuncieis à coisa alguma que seja do homem. Guardai equilíbrio onde o peso dominante não ameaçar arrastar tudo após si. Sabei estabelecer uma tese e olhar uma aurora, embrenhar-vos nas profundas abstrações e brincar com as crianças, como o Divino Mestre. Hoje as togas de pedantes e as borlas de que zombava Pascal, já não têm curso, mas subsistem, estão nas almas, não vos adereceis com elas. Recusais ser cérebro despegado do corpo e homem diminuído na alma. Não convertais o trabalho em monomania. O intelectual é o homem de saber largo e variado que prolonga uma especialidade penetrada a fundo, é amigo das artes e das belezas naturais, o seu espírito revela-se o mesmo nas ocupações correntes e na meditação, encontrâmo-lo idêntico diante de Deus, diante dos iguais e diante da criada, levando em si, um mundo de idéias e de sentimentos que se não inscrevem nos livros nem nos discursos, que se expandem na conversação amigável e guiam a vida. Na realidade, todas as coisas são interdependentes e fazem uma só coisa. A intelectualidade não sofre tabicas. Todos os objetos são portas para penetrar no jardim secreto. Na adega. Termo das pesquisas ardentes. Os pensamentos e as atividades, as realidades e os seus reflexos têm é mesmo o Pai. Filosofia, arte, viagens, cuidados domésticos, finanças, poesia e tênis, formam alianças e não se contradizem senão pela harmonia. O necessário, em todo momento, é estar onde se deve fazer o que importa. Tudo se une no concerto divino humano. 2 – Saber distrair-se Todos percebem que o alargar-se, no sentido que lidamos, é descanso. A melhor parte do descanso está compreendida nos moldos secundários de vida que mencionamos. Todavia, convém louvar mais explicitamente o repouso, inverso do trabalho, no qual, por conseguinte, o trabalho se qualifica em certo modo revelando-se excessiva, razoável, submetido ou não à regra humana em que se confirmar na lei de Deus. Cortem-se os excessos. O trabalho, precisamente porque é dever, exige limites que o mantenham em vigor e duração e lhe procurem, no decurso da vida, a maior soma de efeitos de que é capaz. A intemperança é pecado porque nos destrói, e temos a obrigação de poupar a vida porque temos a obrigação de viver. Ora não há intemperança senão a respeito das alegrias grosseiras. Os mais subtis, os mais nobres entusiasmos participam da sua malícia. Em consequência amar a verdade é à custa da prudência, isto é, da verdade da vida. Prova-se assim que, a despeito dos protestos, não se ama a verdade, mas sim o prazer nela experimentado, as vantagens de vaidade, de orgulho, de ambição que delas se esperam, como os apaixonados de quem se costuma dizer que gostam de amar e do amor mais do que seu objeto. O repouso é a dever, como a higiene, de que faz parte, como a conservação das forças. Quero que te poupes! Diz Santo Agostinho a seu discípulo. O espírito não se cansa, mas sim o espírito na carne, os nossos poderes de pensamento são proporcionados a certa dose de ação. Além disso, sendo sensível o nosso meio conatural, e formando as mais pequeninas ações práticas à trama de vida para a qual estamos preparados, o abandono deste domínio para subir ao abstrato causa fadiga. O esforço não pode persistir. Urge voltar à natureza e mergulhar nela para nos refazermos. O ser em contemplação é algo de mais pesado que o ar. Só se mantém elevado por um gasto considerável de energia, em pouco tempo esgota-se o combustível e torna-se mister em encher novamente o depósito. Podemos admitir sem paradoxo estas palavras de Bacon, que os dados da fisiologia corroboram, estudar tempo demais é uma maneira de preguiça. É preguiça diretamente, por ser incapacidade de dominar um determinismo, de manejar um freio. É preguiça indiretamente, porque recusar um repouso é recusar implicitamente um esforço que o repouso permitiria e que o excesso de cansaço compromete. É preguiça ainda de outro modo mais oculto. Com efeito, o repouso é, fisiologicamente, um enorme trabalho. Quando se interrompe a atividade pensante, o gênio interior do corpo empreende uma restauração que ele quereria que fosse completa. O pretenso lazer não passa de transformação de energia. No teatro, quando baixa o pano, o palco é invadido por operadores que limpam, consertam, modificam e assim preparam o ato seguinte. O ensaiador que interrompesse essa tarefa seria o inimigo do público e de si, próprio. Aquele que se cansou demasiado opõe-se também à sua vocação, aquele que lhe dá, aos seus colegas na obra intelectual, aos seus irmãos que daí tirariam lucro, ao seu próprio bem. O melhor meio de repousar seria ainda, se possível fosse, não se cansar, quero dizer, equilibrar o trabalho de maneira que uma operação servisse de descanso à outra. Na medicina costumam combater-se os efeitos de uma droga nociva pela droga contrária. Nem tudo cansa do mesmo modo, nem no mesmo momento. O fundidor, que soa diante da fornalha, descansaria enfaixando molhos de feno no campo, e o enfeixador, distribuindo o feno pelas gamelas dos animais. Já demos bastantes sugestões neste sentido. Ao falar do emprego do tempo, depois a propósito da constância no trabalho, referimos-nos ao princípio da distribuição das tarefas. Na intelectualidade, nem tudo é concentração esgotante, há as preparações, os acessórios, os corolários práticos dos pensamentos e das criações. Escolher livros, separar documentos, juntar notas, classificar manuscritos, provas, dispor os objetos do escritório ordenar a biblioteca, são ocupações, não são trabalho. Introduzindo a ordem nas ocupações, podemos cansar-nos só com verdadeiro conhecimento de causa, e, nos intervalos, resta ainda a possibilidade de efetuar muitas dessas tarefas coisas pouco fatigantes mas que, no entanto, são indispensáveis e comportam valor de contemplação. O dispor os trabalhos de acordo com a colaboração que exige do cérebro oferece dupla vantagem, evita o excesso de cansaço e comunica ao trabalho intenso toda a sua pureza. Quando se não previa o repouso, o repouso, que não se toma, toma-se, intercala-se subrepticiamente no trabalho, sob forma de distrações, de sonolência e de necessidade a que é preciso atender, por se não cuidar delas a tempo. Estou em pleno esforço criador, falta-me uma referência, falta tinta no tinteiro, esqueci-me de classificar umas notas, um livro, um manuscrito, de que necessito, estão noutro quarto ou soterrados de baixo de uma pilha de papéis donde é preciso tirá-los. Uma hora antes, tudo isso se teria feito como que por divertimento, com alegria, com o pensamento na sessão tranquila que dessa sorte eu teria preparado. Neste momento, sinto-me perturbado, ou a dor detém-se. Se omiti essas preparações por causa dum trabalho falso, trabalho que a minha intemperança quis salvar, a desgraça é dupla. Em suma, sem verdadeiro repouso, não há verdadeiro trabalho, reina a desordem. Evitai cuidadosamente, disse eu, no que se refere aos instantes de plenitude. O trabalho há meias que é repouso há meias e de nada serve. Trabalhai com energia, em seguida distraí-vos, mais que não seja tomai aquele repouso relativo que prepara, favorece ou conclui o trabalho. O repouso completo será necessário, completo, digo, pelo abandono momentâneo de preocupações laboriosas, com excepção do trabalho permanente, cuja facilidade e benefícios já conhecemos. Para Santo Tomás o verdadeiro repouso da alma é alegria, a ação deleitável. Os jogos, as conversações familiares, a amizade, a vida de família, as leituras distrativas nas condições apontadas, a vizinhança da natureza, a arte fácil, um trabalho manual muito suave, o divagar inteligente através de uma cidade, os espetáculos pouco fortes e pouco apaixonados, os desportos modernos, tais são os elementos de repouso. Também neste particular cumpre evitar os excessos. Um repouso demasiado longo não só devora o tempo como também prejudica o ardor duma vida laboriosa. Fadiga. Importa sumamente descobrir o ritmo que permite esse ardor máximo aliado ao mínimo de fadiga. Trabalhar muito tempo seguido estafa, interromper-se demasiado cedo a não dar a sua medida. Do mesmo modo, descansar muito tempo seguido a destruir o ardor adquirido, repousando demasiado tempo, e não se restaura a vontade, e não se restaura a força. Tratai de vos conhecer e de dosear em conformidade com esse conhecimento. Sob esta reserva, os repousos frequentes e curtos, que descansam sem todavia interromperem totalmente o trabalho, são os mais favoráveis. Ah! Se pudéssemos trabalhar ao ar livre, com a janela aberta para uma bela paisagem, em posição, desde que chegue o cansaço, de descansar alguns instantes no meio da verdura ou, se o pensamento estaca, de pedir o parecer às montanhas, à assembleia das árvores ou das nuvens, aos animais que passam, em vez de nos irritarmos esperando, aposto que duplicaria o produto do trabalho que muito outra seria a sua amabilidade e humanidade. Somos tão realistas, quando corremos pelo campo e com a alma librada no alto. Kant não deve ter sonhado o imperativo categórico num prado, nem bem tão à pretensa aritmética moral, e ao peso que me assaltam durante o trabalho, encontro apenas uma resposta, o trabalho. Qual o conforto para o coração, se ele duvidar da sua obra? O trabalho. Qual o meio de resistir aos inimigos do esforço e aos invejosos do êxito? O trabalho. O trabalho é o remédio, o trabalho é o bálsamo, o trabalho é o ardor. Juntai-lhe o silêncio, seu companheiro, e a oração, sua inspiradora, saboreai as delícias da amizade, e estareis apetrechados para lutar e vencer. O trabalho equilibra a alma, dá-lhe a unidade interior. Com o amor de Deus, que funda a hierarquia dos valores, realiza ele a subordinação das forças, e a alma estabiliza-se. Fora disso, a necessidade de unidade não conseguirá satisfazer-se senão por alguma mania inferior à dor ou por qualquer paixão, e as fraquezas de toda a espécie retomarão o império. Com razão se chama a preguiça mãe de todos os vícios, ela é também mãe dos desfalecimentos e das inquietações, pelo menos favorece-as. O sentimento de vitória, resultante do trabalho, combate essa depressão, o gasto rítmico das forças alteia-lhes o tom irregulariza-se, como o entusiasmo da equipa que rema cantando. A verdade é também defesa que consolida e alegra, com ela consolamo-nos de nós mesmos, a sua descoberta e recompensa, a sua manifestação vingança nobre, nos dias de contradição. 3º Aceitar as provações O trabalhador está exposto, entre outros pesares, àquele que porventura é o mais sensível intelectual, se não ao homem, à crítica. Quando a crítica é leviana e injusta, ele sofre, tende a irritar-se, se toca no seu ponto fraco e saliente, nas suas produções ou no seu carácter, defeitos que ele quereria esquecer e ocultar os olhos dos outros, já que os não pode corrigir, é então que se sente ferido. Que réplica adequada descobrir e que atitude tomar! Só encontro uma resposta a todas as críticas, de nós, diz Emerson, entregar-me de novo ao trabalho. Conta-se também de Santo Tomás que, quando atacado, o que lhe sucedia muito frequentemente, se empenhava em firmar posições, em precisar e ilustrar a sua doutrina, e depois calava-se. A agitação e gritaria de crianças barulhentas não conseguiam desviar o boimudo da Sicília do caminho que trilhava. Corrigir-se e calar-se, eis a grande máxima, os que a praticaram subiram sempre alto, da força dispendida em os derrubar fizeram a eles impulsão vitoriosa, com as pedras que eles a tiraram construíram a sua morada. É poerio querer defender as próprias obras ou estabelecer o valor delas. O valor defende-se a si, próprio. O sistema solar não desempata Copérnico e Galileu. A verdade é, as obras de verdade participam do seu ser e do seu poder. Agitar-vos à volta delas é enfraquecer-vos. Calai-vos, humilhai-vos diante de Deus, desconfiai do vosso juízo e corrigi as vossas faltas, em seguida permanecer firmes como o rochedo batido pelas vagas. O tempo e as forças que gastarias em sustentar uma obra será melhor empregado em realizar outra, e a paz vale mais do que e o êxito banal. O verdadeiro sábio não discute nem se defende, escreve Keisling, fala ou escuta, afirma ou procura penetrar as significações. Se vos censuram, em vez de reagir dentro ou fora, como o animal que se eriça, observai, como o homem, o alcance do que se diz, sede impessoal e íntegro? Se a crítica for justa, a vez de resistir à verdade? Embora, no ponto de partida se revelasse má vontade contra vós, tende a coragem de confessar o vosso erro, e o nobre propósito de utilizar a malevolência que Deus põe ao vosso serviço, porque até o mal está nas mãos de Deus, e a crítica mordaz, que vos fere, concorre para o vosso aproveitamento. Depois de assim ter destirado o bem do mal deixai o resto nas mãos do Senhor que julga por vós e a tempo fará justiça. Não presteis mais atenção. Não se diz mal, escreve Santo Agostinho, diante daquele que não escuta. A inveja é um imposto sobre o juro da glória, da distinção a do trabalho. O trabalho, invulnerável em si, reclama do trabalhador o seu tributo. Que este o pague e não recrimine. As grandes almas sofrem silenciosamente. Diz Schiller. Quando nada há que retirar dum ataque, deve a própria pessoa tratar de se retirar incólume, isenta de enfraquecimento e de rancor, e, mais do que isso, engrandecida e melhorada pela prova. A verdadeira força espiritual exalta-se na perseguição, geme, por vem, mas o seu gêmeo assemelha-se ao de toda criatura que, geme e dá à luz. Como diz o apóstolo. A vida intelectual dissemos nós, é heroísmo, querereis que o heroísmo não custasse? As coisas valem na proporção do que custam. Adiar para mais tarde o êxito, o louvor, não talvez o louvor dos homens, mas o louvor de Deus e o da sua corte, que farão da vossa consciência o seu profeta. Os trabalhadores, vossos irmãos na luta, louvar-vos-ão também, a despeito da sua aparente defecção. Entre os intelectuais cometem-se muitas pequenas vilanias e por vezes grandes iniquidades, mas uma classificação subentendida nem por isso deixa de consagrar os valores autênticos, ainda mesmo que a publicidade os esqueça. Se for preciso diferir para mais tarde a vossa utilidade — quem sabe até se para depois da morte — consentindo o sacrifício, a honra póstuma é a mais desinteressada, e a utilidade póstuma satisfaz bastante mente aos verdadeiros fins da vossa obra. Que pretendeis? Agloriu-la? Nesse caso, não passais de falso intelectual. A verdade é eterna. Não é mistero utilizar a eternidade. A verdade desvenda-se pouco a pouco, os que a tiram da sombra não têm que lhe pedir a esmola do maureola, eles servem e é quanto basta, o cingir um só instante à espada dos heróis é já recompensa. O trabalho em si, é valor. Mas o nosso tempo cometeu o crime de o depreciar e de ter substituído a sua beleza por feroz egoísmo. As almas nobres vivem uma vida bela e esperam dela fecundidade. Trabalham não só pelo fruto, mas pelo trabalho, para que suas vidas sejam puras, retas e víris, semelhantes à de Jesus, que toman como ideal. Por isso ó se detém nas decepções. O amor não teme as decepções, como nem a fé e esperança de sólidas raízes as temem. Poderemos trabalhar sem ver o resultado da nossa diligência, semear e não colher, nadar para o mar alto e ser atirados para a margem, marchar e encontrar diante de nós apenas espaços ilimitados, quem crê e espera não descoroçoa, quem ama alegra-se, porque o amor prova-se é muito mais quando se trabalha pelo prazer da pessoa amada e pelo prazer de lhe render serviços. 4 – Saborear as alegrias O trabalho não é só eriçado de contrariedades, comporta igualmente alegrias e traz felicidade, pois só a alegria nos põe em disposição de trabalhar e nos distrai após o esforço. É preciso viver alegre mesmo no meio das afeições e contradições, a exemplo do Apóstolo, exulto de alegria no meio das tribulações. A tristeza e a dúvida matam a inspiração, mas só se lhes não resistimos. Desprender-se delas por meio da alegria cristã é reavivar a chama apagada. 5 – Os fracos pensam no passado, escreve Maria Bachikertsev, os fortes tomam a desforra. 6 – Isto é sempre possível, e Deus, para nos ajudar, permite que repousemos às vezes numa alegria tranquila. 6 – O sentimento da altitude dá ao trabalhador uma alma apertada e ao mesmo tempo feliz, como o alpinista que trepa as rochas e os glaciares. As paisagens de idéias, mais sublimes que as dos Alpes, excitam-lhe a embriaguez. 7 – Verá a ordem do universo e as disposições da Divina Providência a atividade sumamente deleitável. Afirma Santo Tomás de Aquino. 7 – Segundo o angélico doutor, a contemplação parte do amor e termina na alegria, amor do objeto e amor do conhecimento como ato de vida, alegria da poça ideal e do êxtase por ela provocado. 8 – O intelectual cristão escolheu a renúncia, mas a renúncia enriquece o mais do que altiva opulência. 9 – Perde o mundo e o mundo é lidado espiritualmente, sob ao trono onde são julgadas as doze tribos de Israel. 10 – O ideal é, para ele, a realidade íntima, que substitui a outra realidade e lhe absorve as taras na beleza. Despojado de tudo segundo o espírito e muitas vezes pobre e efetivo, tende e sobra tudo quanto o abandona, porque encontra secretamente a posse magnifica do que deixou. 10 – Se se envolve na ação interior a ponto de se esquecer de si, próprio, no mais profundo deste sono aparente poderia repetir, como a esposa, eu durmo, mas o meu coração vigia. 10 – Durante a noite procurei no meu leito aquele a quem o meu coração ama, encontrei-o, não o largarei. 11 – Quando se possuem as disposições requeridas e a alma se consagra a uma obra, quando se estuda bem e se lê bem, quando se anota bem, quando se faz trabalhar a inconsciência à noite, os trabalhos que se preparam o são como a semente acalentada pelo sol, como a criança que a manda à luz do meio de dores, mas tão feliz por ter nascido um homem que não mais se recorda dos padecimentos . 11 – A recompensa de uma obra é o concluí-la, a recompensa do esforço é o ter crescido. 11 – Coisa notável, o verdadeiro intelectual parece escapar a estas tristezas da idade que inflige a tantos homens morte antecipada. 12 – O intelectual é jovem até ao fim. 13 – Dir-se-ia que participa da eterna juventude da verdade. 14 – Amadurece geralmente muito cedo, mas conserva-se ainda na pujança de vida quando a eternidade o vem recolher. 14 – Essa esquisita perenidade, lote dos santos, faz suspeitar que a essência da santidade e da intelectualidade seja a mesma. 15 – Com efeito, a verdade é a santidade do espírito, conserva-o, do mesmo modo que a santidade é a verdade da vida e tende a fortificá-la para este mundo e para o outro. 15 – Não há virtude sem crescimento, sem fecundidade, sem alegria, também não há luz intelectual sem que estes efeitos dela derivem. 16 – Sábio, sapiens, etimologicamente, quer dizer que tem gosto o discernimento, e o discernimento é um só, compreendendo a dupla regra do pensamento e da ação. 15 – GOSAR ANTECIPADAMENTE OS FRUTOS Somos chegados às últimas palavras e que convém dirigir ao ouvinte desta curta e demasiado longa teoria da vida intelectual. 16 – Seguindo este caminho, diz Santo Tomás ao discípulo, produzirás, na vinha do Senhor, folhas e frutos úteis todo o tempo da vida. Praticando estes conselhos, alcançarás o que desejas. A DEUS! Nobre a Deus o que obriga, em favor do estudioso e diligente fiel, a honra da verdade e a segura, a quem cumprir as condições essenciais requeridas, os resultados por quem anseia. Nada podemos augurar a quem não for dotado. Mas, suposta vocação, assiste-nos o direito de afirmar que a cultura não é filha principalmente do gênio, nasce do trabalho, do trabalho qualificado, organizado e atorado, do trabalho que tentamos descrever. O trabalho fabrica os seus instrumentos. Como ferreiro que caldeia as ferramentas, assim o trabalho forma os caracteres, dá solidez e inspira confiança. Esta confiança, que se funda numa lei das coisas, pertence mais ao trabalho do que ao trabalhador, no entanto este deve igualmente ter fé em si. Pois a seu lado está o Deus que disse, quem busca encontra e a quem bater abrir-se-á. Todos temos a verdade detrás de nós, e a verdade empolga-nos pela inteligência, temo-la acima de nós, inspira-nos. A alma é igual em todos, o espírito sopra em todos, o fim e as aspirações profundas são as mesmas para todos, diversos, além da coragem, são apenas os elementos cerebrais mais ou menos livres e ativos, mais ou menos ligados. Ora sabemos que com os socorros celestes podemos triunfar de muitas deficiências. A luz pode filtrar-se através das fendas que o esforço alarga, uma vez lá dentro, por si, própria estende e corrobora seu reinado. Não nos apoiemos em nós, nunca, porém, será demasiada a confiança concedida a Deus em nós. Nunca se concebe ideia demasiado elevada do eu, quando esse, eu é o divino. Além do que, esperamos também dos nossos iniciadores, dos amigos, dos nossos irmãos intelectuais, permanente contribuição. Temos por nós os gênios. Os grandes homens não são grandes só para si. Levam-nos, a nossa confiança subentende-os. Com o seu auxílio podemos também engrandecer a nossa vida, como eles engrandeceram as suas, tendo em conta a desproporção das forças. O verdadeiro intelectual não teme a esterilidade, a inutilidade, basta que a árvore seja a árvore para produzir frutos. Os resultados chegam por vezes tarde, mas chegam sempre, a alma paga, os acontecimentos pagam. Se não esta em nossa mão igualar-nos com o que admiramos, podemos sempre igualar-nos a nós mesmos. Uma vez mais repetimos, não pretendamos outra coisa. Cada indivíduo é único, portanto cada fruto do Espírito será também único, o único é sempre precioso, sempre necessário. Não faltemos a Deus, que o êxito de Deus será nosso em parte. Eis o que pode consolar a nossa inferioridade e, se produzimos, reconfortar-nos perante o dilúvio dos livros. Dai tudo o que possuís e, se fordes fiel a vós, se o fordes até ao fim, estais certos de alcançar a perfeição da vossa obra — a vossa, digo, a que Deus espera de vós e que corresponde às suas graças, interiores e exteriores. Direis que muitas vidas e muitas obras serão mais belas. Acrescentai, não há vida mais bela para mim, não há vida que lhes seja semelhante. Só mais uma palavra, que faz parte dos motivos de confiança. Quando se nos exige fidelidade, trabalho aturado e bem regulado, não se pretende excluir todo o desfalecimento, promessas com essa condição cirrisórias — é próprio do homem errar. Mas, de todas as prescrições, retenhamos o essencial habitual, esse que é um basta e é indispensável. Seria para desejar que a nossa vida fosse chama sem fumo e sem escórias, que dela nada se perdesse nem fosse impuro. Mera possibilidade, direis. Mas o possível também é belo, a belos e saborosos seus frutos. Decidido a pagar, inscrevei no coração, hoje mesmo, se, todavia não fizestes, a resolução firme. Aconselho-vos a escrevê-lo igualmente no papel em caracteres visíveis, e que essa fórmula esteja continuamente diante de vós. Quando, após breve oração, acometeis o trabalho, repetireis cada dia o vosso propósito. Cuidareis de notar especialmente aquilo que vos é menos natural e mais necessário. Se, preciso for, recitá-la eis, a vossa resolução, em voz alta para que as palavras melhor penetrem no espírito. Depois, acrescentai e repeti com convicção, se fizeres isto produzirás frutos úteis e alcançarás o que desejas. Adeus. 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 A CIDADE NO BRASIL